Os filhotes ficaram sem a mãe. Leite agora só por mamadeira. O vídeo mostra uma abordagem da polícia em frente a uma casa. Em seguida, a cadela sai do imóvel e anda em direção a um dos PMs. Ele saca a arma e atira na cabeça dela. O policial queria entrar dentro de casa, tanto é que nas filmagens dá pra ver ele colocando o pé dentro da minha casa. Foi a hora que a minha cachorra ficou nervosa, porque ela se sentiu ameaçada, que ela tinha acabado de ter filhotinhos, né? E no que ele botou o pé pra fora, ele foi se afastando. No que ele se afastou, ele já montou uma arma pra mirar na cabeça dela, que aí ela foi se defender. E aí foi a hora que ele deu um tiro nela, covardemente. A dona da cachorra disse que os policiais foram checar uma denúncia de tráfico de drogas em uma casa ao lado. A confusão começa quando o marido dela chega. Os policiais estão na calçada e resolvem abordá-lo. O homem cumpre pena no regime semiaberto por um crime em 2002. O advogado da família diz que a abordagem não tem nada a ver com o passado dele. Ele vinha cumprindo essa pena, vem cumprindo e eu acompanho esse processo. Faço audiências, faço defesas e faço o que tem que fazer dentro do processo. E esse fato que os PMs abordaram, ele não tem nada a ver com esse processo. Na passagem de 2002, 2003, isso que eles fizeram com ele foi uma denúncia na casa ao lado. Não tinha nada a ver com ele. Ele estava chegando na residência dele com o sanduíche na mão, porque ele estava comprando o sanduíche para a esposa. O caso aconteceu no Conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia. Com medo de represálias, a família resolveu sair de casa e agora está morando de favor. Eu espero justiça, porque eu não tenho nada contra a polícia, não tenho nada contra os PMs, nada. Só quero saber o porquê, porque ele alegou que esse era o treinamento dele. Eu quero saber se realmente o responsável pelos PMs, se esse é o treinamento que eles recebem, porque no vídeo dá para ver nitidamente que ela não ia atacar ele, ela só estava se defendendo. Nós vamos ingressar com a ação na esfera administrativa, que é a corrigidoria da polícia militar. Nós entendemos que o procedimento não está padrão. Nós vamos entrar também na esfera criminal, porque isso que o policial fez, cometeu, foi um crime. Esse ato é um crime. Ele tirou uma vida do animal. E nós vamos também ingressar na esfera civil, porque ele efetou esse disparo na frente de uma criança de 5 anos de idade.